o galerinha do youtube vamos fazer agora um sisteminha de animação com os prates um pouquinho maiores vamos fazer o começo como no tutorial vou criar uma pastinha aqui vou dar um nome pra ela chover chamar de monar um nome qualquer é isso pra gente brincar aqui eu vou colocar o mesmo nome é o nosso projeto salva aí dentro vamos criar uma pastinha pra gente pôr o arquivo principal nosso search aqui a gente tem essas imagens é um treino de umzinho passado dando uma ajeitadinha nelas eu peguei no imagens e diminui a qualidade que eu vou arrumar mais uns detalhes aqui pessoal capricho em casa né vizinha aqui tem também cenário zinho onde a gente vai fazer a movimentação feito com pixel art vamos converter aí os nossos arquivos né primeiro aqui o cenário ele tem que estar reduzido ali 15 colors na segunda opção vamos salvar aqui os binários ou salvar na pastinha ing mas seu tá aí é o sala um colocar sua letra t e aqui e a paleta das cores sala um por fim o mapa da sala um ok 40 por 28 531 saios uma opção legal aqui que a gente pode salvar a nossa imagem já quantitizada que tá aí o pessoal pode editar direto na imagem pronta né vou salvar aqui chamada de concretizada ok beleza se o pessoal quiser só vem aqui editar ela ela já já sabe como ela vai aparecer no programa bom agora a gente vai fazer o mesmo nosso personagem com 12 objetos e 48 por 48 salvar aqui chamar de candy os tiles a paleta das cores e aqui não precisa de mapa a gente vai fazer que nem no tutorial passado né vai ser ela do jeito que ela é belezinha agora a gente vai pegar o endereço dos nossos objetos é nossos binários os tiles data file ponto ponto para sair da pasta e mg para entrar na pasta a imagem e o nome dela ali né tá ok de ponto bem virgula bem mesma coisa aqui para paleta a gente só tem o time e a paleta personagem em cima a gente vai fazer o mesmo para nossa sala né sala um porque a gente pode colocar mais fazer só uma como exemplo a gente pode colocar mais fazer só uma como exemplo a sala já tem um mapa então coloca aqui em sala um ponto bem virgula bem cozinha vão sair os endereços vamos gerar aqui nosso cenário né a nossa sala 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 um no detalhe o endereço ali dos tiles a quantidade né 531 a paleta das cores tem que colocar a memória ali na frente né 00 cores eu vou fazer o lado para carregar o mapa não fazer o laço fora para poder exibir aí quem vou testar a joia-joia tem uma falha aqui mas é por causa do laço a eu né como eu mostrei no tutorialzinho passado eu já vou colar direto o sisteminha da nossa personagem só que eu ainda vou explicar aqui em cima eu vou criar o nosso laço while colocar um slip e como a gente pode ver ele não mostra a imagem né porque eu preciso usar o go sub agora beleza tem que registrar ali o nosso mapa já já registrei ali funcionando nós vamos agora ali para o nosso personagem vamos adicionar o sprite candy igual add sprite se eu fizer um por um é uma peça de 8 pixels se eu fizer por 2 uma peça com 16 com 3 24 e por diante né eu vou fazer com 24 duas de 24 eu vou ter 48 belezinha só que isso é só a primeira parte ainda tem que fazer mais 6 6 vezes isso aí eu vou pegar a primeira parte da segunda e assim por diante até terminar o nosso personagem beleza aqui em cima eu vou chamar a animar itens que a gente fez o florzinho passado vou criar ainda né a animar itens finaliza aqui com return para não esquecer a gente vai colocar o próprio sprite o nosso personagem a posição de memória dele agora ele é 531 né para pular o cenário a paleta das cores é o número 1 a número 0 é o cenário a gente vai mover o sprite candy o scr ali né que é screen eu vou colocar em 80 por 80 beleza tá aqui nada vai acontecer porque ainda preciso chamar né tem que chamar aqui meu personagem draw candy tem que colocar os scr e a memória né 256 128 como a gente já fez várias vezes aqui eu vou criar aqui eu vou criar uma variável candy de tipo inteira belezinha declarada ali como dinâmica colocar aí 00 e apareceu em cima do computador belezinha tá aqui no cantinho é só um pedaço do cabelo dela né essas são as três primeiras partes agora a gente vai pegar mais três e para isso tem que duplicar aqui a variável né agora ela é um vetor de duas posições joia joia o pessoal já tá entendendo né vou criar o laço for para gente duplicar tudo eu vou colocar o lado contando até um 0 é a primeira parte 1 é a segunda parte fazer a mesma coisa aqui na hora de exibir no anima itens vou contar aqui até um tanto para o próprio sprite quanto para o novo sprite o i e eu tenho que colocar na próxima posição de memória que é o i x 3 e aqui eu tenho que jogar a próxima peça para frente é uma vai ficar na frente da outra da outra vez ela embaixo beleza vamos testar para ver joia joia uma na frente da outra a gente termina aí o cabelo bom como são seis partes e elas são duplicadas vai dar 12 ok a gente coloca aqui embaixo 11 né que começa com 0 então a gente vai ter 12 pecinhas aí para gente vamos fazer a distribuição aqui no anima itens mais um laço for o primeiro conta duas vezes esse aqui vai contar seis vezes né de 0 a 5 6 então eu tenho que dar um jeito de carregar aqui vai ser o i vezes 6 mais o j mesma coisa aqui para o move sprite mais o j e aqui na frente e aqui na frente eu vou estar pegando a posição de memória dessas próximas peças vai ser o j vezes 18 vou estar contando 18 posições para frente né até voltar na peça novamente belezinha beleza estou aqui na primeira são 8 e 8 e 16 o total ali vai dar 18 peças vamos testar para ver assim eu peguei tudo aqui só que eu tenho que jogar elas para baixo né vou vir aqui no y toda vez que o j contar eu vou estar empurrando as peças 8 pixels para baixo então é j vezes 8 ok funcionou está aí o nosso personagem né lembrando sempre de pôr entre parênteses joia joia bom agora vamos deixar o nosso código um pouco mais elegante aqui eu estou pegando valores numéricos né os números mágicos vou fazer o seguinte vamos dar nome para esses valores né a posição x ela vai ser igual a 0 posição y igual a 1 a direção vai ser igual a 2 e assim por diante aqui o nosso walk colocar o 3 que quando ele estiver andando altura largura tanto que o pessoal quiser aí beleza eu vou criar uma variável aqui dv para divisão a gente vai usar isso depois então como vai funcionar agora o candy a posição 0 é o x eu substituo o 0 ali pelo x tem o mesmo valor a mesma coisa para o y e a gente tem uma indicação mais agradável aí para o nosso código beleza 240 por 80 jóia jóia aqui eu tenho que aumentar agora vão ser 17 porque eu aumentei 4 itens né vou fazer o mesmo aqui o próprio sprite vou estar adicionando 4 nossos 4 itens então vou fazer o mesmo aqui embaixo começa com 4 e vai até 15 ok belezinha dessa forma sobra as 4 primeiras posições ali para a gente colocar os nossos atributos eu vou colocar aqui a posição x e aqui a posição y né candy x candy y jóia nosso personagem está ali posicionado como eu mandei né em 80 por 240 bom agora a gente pode movimentar o nosso personagem vamos criar a função de controle já vou colocar a chamada dela aqui dentro do while vamos criá-la aqui embaixo o que vier do controle 1 vai ser guardado na nossa variável zinha k como a gente sempre faz né se for 2 ele vai estar vindo para a esquerda então candy a posição x vai estar voltando menos menos né fica mais fácil assim da gente entender se for 3 a nossa posição x vai estar ganhando vai estar indo para frente se for 0 a posição y vai estar perdendo né ele vai estar subindo e se for 1 ele vai estar descendo então y mais mais ok bom finaliza com return e já vai funcionar a nossa função de controle bacaninha né ó para cima para baixo para esquerda e direita bom agora a gente vai mudar a direção do nosso personagem a gente vai pegar outros sprites quando eu colocar para a esquerda vai para o sprite 108 aqui eu tenho que adicionar essa posição no próprio sprite candy deer e vamos testar para ver ó esquerda bacaninha só tem ela né vamos colocar as demais aqui quando eu pôr para a direita isso aqui eu contei né a imagem que está lá 216 belezinha ó esquerda e direita aqui né a gente vai contando o número de sprites e agora 324 é o para cima belezinha e por último é o zero né a posição original dele que é o para baixo bacana agora nosso personagem se movimenta trocando as imagens beleza agora a gente tem que dar limite para o nosso personagem né para ele não subir nas paredes então aqui vai ser o seguinte se caso a posição x for menor que 22 aí sim eu posso ir para a esquerda ok x menos menos finaliza aqui aí é maior quando for maior que 22 se eu for lá no cantinho até 22 agora ela não mexe mais só vai até aqui como que eu acho esses valores já mostrei né que a gente coloca aqui um texto vou colocar o look eu posicionar aqui o print vou deixar um espaço vazio para limpar o texto e embaixo eu vou colocar a mesma coisa só que agora vai ser o valor da variável né variável x aí eu posso vir até onde eu posso colocar o valor eu tenho que colocar a paleta das cores aqui né pessoal já tá craque aí colocar a cor branca vamos testar ó aqui eu tenho os valores lá em cima da posição x 22 que nem no código e aqui eu vou deixar só até 243 vou fazer a mesma coisa para a direita quanto for menor que 243 beleza ó ela só vem até aqui e não passa simples simples né bom agora eu preciso fazer o mesmo para o y eu só troco ali por y e eu tenho os valores do y mexendo ali para mim ó 54 daqui ela não passa 174 aqui né daqui ela não desce ó beleza agora nosso personagem se movimenta na sala eu vou utilizar agora a nossa divisão eu vou estar adicionando toda vez que eu me mexer né para qualquer direção o dv mais mais então ele vai estar contando ok tanto para cima quanto para baixo para esquerdo e para direita o que que eu vou fazer com isso agora eu vou fazer a animação dela andando tá trocando de sprites então toda vez que o dv for maior que 4 é um cálculo bom aí ele vai estar aumentando o nosso walk né os nossos passos walk mais mais só que ele não pode andar muito ele só pode andar até 2 se caso o nosso walk for maior que 2 o que que ia dizer 0,1,2 então ele volta para o primeiro personagem né personagem 0 Kenji walk igual a 0 ok a nossa divisão volta a ser 0 beleza se eu não conseguir dividir o vetor agora eu criei essa variável aí esse sistema joia joia bom agora a gente tem que colocar esse w aí no próprio sprite também só adicionar aqui Kenji w tem que pôr entre parênteses porque é uma multiplicação vezes 6 o número de sprite para cada personagem belezinha finaliza aqui dois pontos e joia joia o nosso personagem animando tanto para cima quanto para baixo quanto para esquerda quanto para direita se você colocar mais sprites o desenho fica mais bonito mas acho que assim já dá né bom espero que a pessoa tenha gostado quem gostou dá um like e até a próxima aí né foi bem fácil bem simples valeu galera tchau tchau